Bem, você, nosso seguidor da página do Facebook, nós falamos aqui ao lado da matriz São Pedro Póstolo para conversar agora com o nosso prefeito, prefeito Agostinho Zucchi. Momento de dor, é claro, fica a saudade, mas foi instituído um decreto de luto oficial aqui na nossa cidade para o dia de amanhã. Como que vai funcionar esse decreto também para a prefeitura e para o comércio, as indústrias? Como que será esse tempo de luto oficial na nossa cidade pela morte de Frei Policarpo? O tempo de luto oficial é um ato simbólico do poder público municipal em reconhecimento à vida e à obra do Frei Policarpo. Já o decreto, que coloca amanhã até o meio-dia como feriado, estabelece uma homenagem de toda a população àquilo que significou para nós a convivência, o trabalho, o dinamismo, a fé, enfim, tudo o que o Frei Policarpo fez por nós. Mas no próprio decreto estabelece lá que em algum lugar por motivo de urgência ou de extrema necessidade, as empresas podem, a empresa que tiver esta condição pode trabalhar normalmente se não tiver outra forma. Mas nós estabelecemos também de forma real e por força de decreto, feriado até amanhã de meio-dia. Certo. A mensagem que, como prefeito dessa cidade, fica para o município e também para este ser iluminado, que vai deixar muita saudade no nosso coração. Você viu aqui que é emocionante a chegada do corpo do Frei Policarpo. Os frados me convidaram para fazer a primeira oração. E eu tinha, assim, uma ligação bastante grande com o Frei, como muitas pessoas têm. E não quer dizer de ligação de proximidade pessoal, que muita gente, de longe, né, mas recebo mensagens de muitos lugares, inclusive, né, de lugares bem distantes de Pato Branco, de todo o Brasil, né, dando as condolências ao município de Pato Branco por, né, pelo passamento de uma figura tão expressiva. Então, acho que o que resume a obra do Frei Policarpo é o que ele dizia, né, que na morte tem que celebrar a vida. Então, me lembro dos passos dele nas ruas, né, dos benzimentos que ele fazia, dos milagres que estão ocultos até agora, né, e que muita gente tinha uma fé enorme, né, e sempre na imposição da mão do Frei Policarpo era uma força extraordinária. Então, sobra e resta esta esperança que pessoas como ele, né, que tem realmente o dom de nos ligar com o nosso pai maior, possam continuar existindo e fazendo o que ele fez. de madrugada nos hospitais, dando a comunhão para os enfermos, né, e sendo uma pessoa praticamente unipresente em tudo aquilo que Pato Branco fazia. Ele sempre falava comigo sobre as coisas que estavam acontecendo. Era um entusiasta número um do nosso aeroporto, esteve lá para fazer a sua benção naquele momento quando nós inauguramos lá. Super atualizado, né, prefeito? Ele, sim, inteligente, sempre lia muito e quando liguei na época do seu aniversário, no dia do seu aniversário, logo depois me mandou um áudio, né, que guardo com carinho comigo, né, realmente uma benção. Então, perdemos o Frei Policarpo aqui, mas ganhamos ele lá no céu, vai nos amparar, vai nos ajudar. Acredito, estava falando com o Frei Alex e com o Frei Neuri, nós vamos colocar o Frei Policarpo como protetor da nossa cidade. Oficialmente ele será o protetor. Sei que muita gente tem formas e formas de homenageá-lo, será montada uma comissão aqui pelo Frei, né, para analisar quais são as homenagens que serão levadas adiante. Mas nós vamos começar também, né, com a... com, na verdade, trabalhando com a população para buscar, né, a canonização do Frei. Acho que esse é um desejo de todos, é um... todo mundo sabe que ele merece isso e que, para nós, é uma expressão muito grande de fé, né, e de esperança. Então, não tem como não ficar emocionado nesse momento. Verdade. Obrigado, prefeito, pelas palavras. E a gente fica, então, com esse sentimento e com esse gostinho de que muitas homenagens positivas para o nosso Frei vão acontecer durante todo o dia. A gente fala daqui a pouco ao vivo, trazendo mais informações diretamente aqui da Matriz São Pedro Apóstolo.